O primeiro evento de Clash no Brasil Uma presença de diversos canais ilustres convidados Torninhos, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos limpos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale Dessa vez que só eu trago aqui pra vocês um convidado Que é um dos players que mais tem destaque no cenário brasileiro de Clash Royale O Elie Cage Fala aí pessoal, Elie Cage aqui hoje Trazendo um deck de gigante com o Gustavo Ou um deck que tá muito forte no método tal E que qualquer um consegue usar É porque, seguinte, ele é da Arena 8 praticamente A única carta que vai complicar aí caso você esteja numa Arena mais baixo É o Espírito de Gelo E pra você que não sabe que tá isolado numa ilha Eu entrei num time de esportes, o Enigma Esportes Que é um time profissional de Clash Royale Eu tô streamando com o pessoal E seguinte, uma dica que eu dou pra vocês Esse deck funcionou contra a seleção do Equador, cara O Elie Cage usou E vale muito a pena você treinar, testar Porque ele funciona muito bem Vamos lá gente, encontrei um level 12 Vai ser uma partida justa, o mesmo level E vamos ver aqui o que nos reserva, né? Então vamos começar com o coletor de Elixir aqui no canto Porque esse deck Uma coisa muito importante dele É que você consiga uma vantagem de Elixir muito importante E ele tá vindo de Golem, Elie Cage Eu nunca peguei alguém com Golem usando esse deck Então a dica é Contrar com Mosqueteira e Lápide, né? Isso mesmo, Mosqueteira e Lápide E os servos pra dar um suporte Beleza Porque assim, pessoal Esse deck, ele não leva nenhuma lendária E isso que eu achei o mais curioso dele Ele é muito bom E consegue ser bem versátil ao mesmo tempo Esse cara vai ser Né? Chato pra caramba E vai levar minhas coisas Deixa eu colocar aqui o Espírito de Gelo Porque esses servos vão também ter que levar esse balão E eu vou ter que jogar bola de fogo Porque... E o balão caiu Legal Então eu vou colocar já o outro coletor Porque dois coletores em campo Eu vou falar pra vocês É muita vontade de Elixir E provavelmente o que vai acontecer É que eu vou conseguir botar dois gigantes ao mesmo tempo Vão sair com muito forte, tá? Já vou falando pra vocês E esse cara tem o foguetão O que é um pouquinho preocupante Mas dá pra gente passar por cima disso daí, né não? Sim, dá pra superar isso daí Você já tá com uma vantagem legal sobre ele Então agora é só pra partir pro abraço Tá, vamos lá Aqui a gente faz isso aqui Aí depois a gente bota a bola de fogo aqui Aqui, zapzinho Eu acho que foi desnecessário esse zap, né? Foi totalmente desnecessário Foi Mas vamos lá Aqui gigante pra tancar essa mosqueteira Pelo amor de Deus O servo que tava matando ela Ela demorou pra matar Mas tudo bem Ok, a gente aceita Ela continua viva O gigante vai chegar O gigante vai chegar Legal Ainda tem a mini peca que vai causar ela um pouquinho Mas tudo bem Chega lá o servo Estando incompleto O trabalho que ela começou E vamos lá O que vai acontecer aqui Eu vou colocar o coletor de Elixir Porque... Ah não, não precisava Acabei de notar que a gente acabou de entrar no 2x de Elixir Mas tudo bem Ele mandou o foguetão Então acabou compensando o meu erro Gente, vamos lá Primeira coisa Gigante em campo Esse cara tá com um deck de golem Que é bem pesado Então vamos que vamos Aqui, mosqueteira Agora Eu vou colocar os servos lá em cima Pra tá acabando um pouquinho com a vida dele Não sei se isso é a coisa mais esperta a se fazer Mas foi o que eu fiz Vai Outra lápide Porque tem mais de onde essa veio Beleza E eu vou colocar outro gigante Aqui A gente faz isso daqui Depois a gente Dá uma batidinha ali com o servo Que isso ajuda pra caramba Vai aqui O espírito de gelo Pra tá acabando com esse gigante Depois Outra mosqueteira Meu Deus do céu Não para de espanhar golem, cara Se eu pensei que eu ia ser chato A minha vantagem de deixar a dele Tá mais chata ainda Aqui Um gigantezinho Pra segurar aqueles esqueletinhos Agora deu bom, hein E agora ele vai ter um grande problema, né Porque, pô Aqui A bola de fogo Legal Vou colocar o zap Vai levar Nossa, devia ter esperado um pouquinho mais pra colocar esse zap Mas tudo bem É só ciclar esse deck aqui Pegar o nosso zapzinho de Bastante sacanagem, tá? Não queria falar nada não Mas aqui Tchau com a bola de fogo Porque esse deck aqui Com a vantagem de cheiro Você consegue muitos combos muito bons Isso mesmo Esse deck Quando você consegue uma vantagem legal de lixeira É praticamente impossível de segurar ele É E vamos lá, pessoal Infelizmente Acabou da minha câmera Acabar a bateria no meio da partida E o LK já acabou deixando a gente Porque ficou um pouquinho tarde, né Pois é Então vamos ver O que vai suceder aqui Bom Comecei com o coletor Coletor não Com a lápide E o nosso adversário com o coletor Eu vou narrar a partida Porque foi muito boa E dá pra explicar muita coisa desse deck Com base nela Então vamos ver O que vai acontecer aqui Eu coloco a mosqueteira lá atrás Porque eu vou partir pra cima Com o punch de mosqueteira E o gigante E aí, gente O que vai acontecer? A gente precisa destruir a torre dele Porque ele vai tentar defender isso Ou ele começa com o golem O que é uma coisa bem suicida Porque o golem por si só Como a mosqueteira segurou a torre dele Ele é uma tropa que não vai conseguir defender E aí eu consigo levar a torre dele Com o meu gigante E com a mosqueteira E aí entra o problema Como que eu vou defender tudo isso? Ele tá com golem Com a mosqueteira sombria Com o baby dragon Com muita coisa E assim Se eu não tivesse jogado essa bola E essa zap Enfim Não teria dado E aí, o que que acontece? Eu coloquei os meus espíritos de gelo E ele conseguiu conterar Tanto os bárbaros Quanto os espíritos de fogo E isso foi muito bom Só que por mais que eu tentasse defender E eu fizesse as jogadas certinhas Tinha muita tropa vindo pra cima de mim E aí eu tive que mudar o foco do meu ataque Passando pro outro lado Vou pra preço justo Uma torre por uma E aí a gente começa o jogo de novo Porque agora eu posso colocar meu coletor E começar esse deck Porque nele você precisa de vantagem De vantagem de enixer Porque senão você não consegue atacar E ir pra cima do seu adversário Pra ganhar as coroas Geralmente você vai colocar um, dois gigantes no campo Quando você estiver na máxima do seu elixir Evita colocar o coletor Quando estiver na morte súbita Porque acontece que O elixir já vai estar girando muito rápido E não tem essa necessidade Não é um deck que Acaba andando muito rápido Não é um deck bait, tá bom? Então você vai ter que jogar com bastante haltela Beleza? Então vamos lá Tem uma bruxa sombrinha e um golem vindo A lápide é uma ótima defesa Pra estar counterando esse tipo de tropa Counterar a golem Counterar a lava hound Lava hound não Correção, desculpa Corredor, também arite E funciona muito bem Contra esse tipo de tropa Aí gente Bruxa sombrinha Também não tive opção Bola de fome zap Foi um custo muito alto O elixir E esse arite eu consegui Counterar direitinho Com essa lápide Que tinha sobrado Um pouquinho de vida dela E aí gente Vamos lá Sobrou uma mosqueteira Aqui que a gente faz A gente parte pra um combo Pra cima do nosso adversário E tem que tentar Manter o maior número De tropas vivas É essencial gente Ele acabou colocando o golem Pra tentar segurar minhas tropas Deu certo Não vou mentir pra vocês E aí gente Mosqueteira na ponte Pra dar o maior dano possível Aí eu já tava pensando em levar E eu vi Pô não dá Agora eu preciso defender Essa bruxa sombrinha Que tá vindo aí Deu certo Tinha dois servos vivos Eu coloquei o gigante Que pegou o target das torres Então ele é uma manobra Então ele é uma manobra muito boa Quando defensiva Você coloca o gigante lá no meio E tanca as tropas Que tão vindo pelo lado da ponte Que você usa no contra-ataque E aí eu consegui levar A vida da torre dele E eu ganhei Essa partida aqui Foi emocionante Sério Então gente Esse deck funciona O LKJ usou Contra a seleção Equatoriana Então é bom Sério E seguinte Eu vou deixar a live aí na descrição Caso você tenha curiosidade De ver como que foi Como que tá rolando Esses campeonatos Enfim É isso aí pessoal Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito LKJ Quer falar alguma coisa? Muito obrigado aí Gustavo Por ter me convidado E pessoal Já vão deixando aquele like E é isso daí Valeu É nóis Falou E é isso aí mano Muito obrigado pela sua participação Na live aqui hoje E eu vou ficando por aqui Falou que a gente Eu fui Até o próximo vídeo Eu fui